Usamos o termo escatologia bíblica para definir o estudo do fim, o estudo dos últimos acontecimentos que tem por fonte principal as Sagradas Escrituras. Quem tem as Sagradas Escrituras como fonte principal da revelação divina crê na inspiração das Sagradas Escrituras, na sua infalibilidade e na sua inerrância. A própria Bíblia Sagrada, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 3, mostra que o povo de Deus e os homens de Deus tem como fonte principal daquilo que causa e que conserva a esperança em seu coração as Sagradas Escrituras que foram inspiradas pelo Deus Todo-Poderoso. O texto diz, Em Romanos capítulo 15 e versículo 4, o texto diz, Deus sempre decidiu também revelar acontecimentos futuros para os seus filhos para mostrar, pela sua revelação aos homens, que ele está no controle da história da humanidade, dos poderes dos governos. Como por exemplo em Isaías capítulo 46 e o versículo 10, o texto diz, Para não abraçarmos uma teologia apenas especulativa ou teorias conspiratórias, devemos buscar estudar a escatologia bíblica, ou seja, tendo como fonte as Sagradas Escrituras, tendo cuidado de relacionar os textos, porque estamos tratando de assuntos que também o Deus Todo-Poderoso não revelou todas as minúcias, mas aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras é o suficiente para termos esperança no nosso coração e para esperarmos de forma iminente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o estudante das Sagradas Escrituras resume a sua fonte de revelação do futuro nas Sagradas Escrituras, ele está honrando aquilo que é considerado o cânon sagrado, Ele tem uma segurança e também fica longe de algum tipo de heresia ou ensino distorcido. Mesmo que haja pesquisas, mesmo que haja leituras de fontes externas ou de livros apócrifos ou deuterocanônicos, sempre honrar e glorificar a Deus pelos 66 livros, e dentro desses 66 livros, a escrita apocalíptica e textos que tratam das últimas coisas, como o próprio livro do Apocalipse, como Lucas 21, Mateus capítulo 24, o livro de Daniel, muitas passagens dos profetas. É bem verdade que nem toda a revelação do que irá acontecer nós temos, mas o próprio Deus nos deixou um respaldo e um fundamento maravilhoso sobre a doutrina das últimas coisas, que nós podemos nos basear, ensinar e pregar que o tempo do fim está chegando. No livro de Deuteronômio capítulo 29, o versículo 29, o texto diz, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A importância de estudarmos o estudo do fim diz respeito a instruirmos os nossos familiares, instruirmos a igreja, quanto à realidade desses acontecimentos, para que os corações não fiquem atemorizados, mas esperançosos, porque assim como o nosso Cristo foi e nos preparou o lugar, Ele está voltando para nos levar para junto de si mesmo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 6, nos orientou a não ultrapassar o que está escrito. Ele diz, Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Mesmo o nosso conhecimento acerca da doutrina das últimas coisas não sendo completa, nós alimentamos a nossa alma e a nossa esperança naquilo que é fundamental e primordial a respeito do nosso futuro, que é a nossa salvação. A garantia de que permanecemos em Cristo e esperamos a sua volta. Quanto ao conhecimento, no geral, das coisas que iam de acontecer, o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, que é a passagem do dom supremo do amor, Ele diz no versículo 12, Enquanto estamos aqui militando para a glória do Senhor e para o seu reino, devemos procurar conhecer um pouco mais sobre essa teologia bíblica, crê no livro que o Senhor nos deixou como um grande presente e carta de orientação. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Falamos um pouco neste vídeo sobre a definição de o que é teologia bíblica. Estaremos fazendo uma sequência de vídeos sobre questões do fim, onde buscaremos tentar responder algumas questões mais comuns acerca da doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, confira se você é inscrito, ativando o sininho das notificações. E não esqueça, deixe o seu comentário ou a sua pergunta a respeito da doutrina das últimas coisas. E assim, o nome do Senhor está sendo glorificado também nesta obra. E o meu desejo é que Deus lhe conserve em sua presença, para a sua vinda, porque nós estamos esperando o Senhor nos buscar. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.